E aí, seja bem-vindo, bem-vinda aos nossos encontros para estudar Bases Sócio-Filosóficas da Educação. Eu sou o professor Antônio Donizetti Sgarb e tenho o prazer de estar aqui com vocês. Em 1977, eu concluí o curso de Filosofia na Faculdade Salesiana de Lorena, em São Paulo. Sou mestre e doutor em Educação, História e Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Concluí meu mestrado em 1997 e meu doutorado em 2001. Atualmente, eu sou professor do IFES e atuo no Campus Vitória, como professor de Educação Básica Superior e também na pós-graduação. Tenho desenvolvido e orientado pesquisas na área da construção do conhecimento em educação, ensino de ciências e matemática. Em especial, trabalho com a perspectiva CTSA, História, Ciência, Tecnologia, Ambiente e Sociedade. Durante a realização dos estudos desse componente curricular, base, sócio-filosófico da educação, os tutores e eu estaremos sempre à sua disposição. Sinta-se à vontade para fazer suas perguntas, dar suas sugestões. Participe das discussões, nos fóruns, nos outros instrumentos, pois todos cresceremos com a participação de cada um. Bom, como professor, como professora que você está se preparando para ser, é bom lembrar os objetivos desse componente curricular, porque os objetivos de um curso são muito importantes. E quais são os objetivos, então, desse nosso componente? Discutir a importância da filosofia e da sociologia da educação, relacionar os conceitos de ideologia, cultura, trabalho e alienação com a realidade educacional, apresentar e discutir as bases filosóficas da educação, ou seja, as correntes filosóficas da educação principais. Idealista, corrente existencialista, materialista, positivista, existencialista, estruturalista e pós-estruturalista. Também é objetivo da disciplina, do componente curricular, apresentar e discutir as bases sociológicas da educação a partir da sociologia clássica. Discutir algumas questões da escola e da educação do futuro. Esses são os principais objetivos. Solicito também uma atenção especial aos prazos. Nosso tempo é curto. Nesse sentido, é preciso ficar muito atento aos prazos das tarefas que serão apresentadas no curso. Lembro ainda que, para haver real crescimento, cada um, cada uma, deverá se dedicar às leituras, não só às leituras que serão indicadas como obrigatórias, complementares. Busque outras leituras que possam dar base filosófica e sociológica à sua formação como educador, como educadora. Eu gostaria de aproveitar também a oportunidade para falar dos conteúdos do nosso componente curricular. Primeiro, nós vamos estudar filosofia, sociologia e educação, aspectos bem gerais. Com os sub-itens, a importância da filosofia e da sociologia e da educação, senso comum, mito e pensamento científico. Depois, no ponto 2, diálogos com a filosofia. Com o sub-item, o que é ideologia? No ponto 3, nós vamos estudar cultura, trabalho e alienação. No ponto 4, vamos estudar as correntes filosóficas e a educação. Aí, os sub-itens que nós vamos estudar de maneira mais aprofundada são o idealismo, o materialismo, o positivismo, o existencialismo, o estruturalismo e o pós-estruturalismo. No quinto ponto, nós vamos estudar diálogos com a sociologia. E aí, nós temos, então, os seguintes sub-itens. Primeiro, os sociólogos clássicos, Karl Marx, Emílio Durkheim e Max Weber. Um pouco dessa sociologia clássica nós vamos estar passando. Vamos estudar também, no ponto 2, a teoria crítico-reprodutivista. No ponto 6, nós vamos estudar concepções sobre a escola e a educação do futuro. Aí, também temos dois sub-itens. As teorias pós-críticas e a escola, a construção do educador do futuro, por saberes e fazeres para um mundo melhor. Você deve estar se perguntando também qual será a metodologia que nós vamos usar nesse componente curricular, qual é a metodologia de ensino. Então, lembre-se, em primeiro lugar, que você deve acessar o ambiente diariamente. Você precisa se dedicar, no mínimo, quatro horas semanais para a disciplina, para que haja um real aproveitamento. O trabalho, que deverá ser entregue no final do curso, deverá ser construído durante todo o curso. E eu peço uma atenção especial para isso. Você não poderá deixar de participar dos fóruns, pois eles serão necessários para o desenvolvimento da aprendizagem. O acompanhamento das atividades será realizado pelos tutores à distância e presencial. A correção das atividades será realizada pelos tutores à distância. Bom, vamos ver, então, como será a avaliação das nossas atividades. Então, lembre-se que você deverá ficar atento aos objetivos, aos conteúdos e à forma de avaliação do nosso curso. Peço também uma atenção especial à proposta da avaliação final, pois eu pensei em disponibilizar cinco filmes em nosso estudo. Então, eu convido você a assisti-los e a escolher um deles para analisá-lo à luz dos conceitos que iremos estudar desde as primeiras aulas. Espero que essa forma de avaliação final seja prazerosa e nos ajude a alcançar nosso objetivo com esse componente curricular, base sócio-filosófica da educação. Observe também as orientações para o trabalho final. Trata-se de um trabalho que deverá ser entregue impresso na segunda avaliação presencial, lá no final do curso. Na entrega do trabalho, você deverá fazer um relato oral, de forma sintética, do conteúdo do mesmo, ou seja, da análise que você fará do filme escolhido por você. E para concluir, lembro que você está começando mais uma etapa da sua formação. Acreditamos que é de fundamental importância esse período para o seu crescimento pessoal, sobretudo como educador ou educadora. Procurei preparar nossos encontros no sentido de alcançarmos os objetivos que têm como prioridade a sua boa formação profissional. Tudo isso, porém, depende não só do trabalho dos formadores, mas também do seu esforço e da sua dedicação. Assim sendo, desejo que possamos crescer juntos nessa grande aventura que é a nossa formação como pessoa e como profissional da educação. Como dizem os poetas Renato Teixeira e Almir Sartre, cada um de nós compõe a sua própria história, lembra? E cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Então, sejamos felizes e bons estudos!